DERMATOLOG Imenuí-se Diogo Forgez e sou dermatolog e tricolog a praticidade em Vestesia. Dnes sou modelado plasmaterapia, que é uma métoda com a qual aplicamos ou adebramos pacientes de crevas a plasma zni aplicovamo-o do chtice pro podporu qualitativo vlaso. Tato método é vórdno pro všechni lidi, que terem mai problemi se qualitativo a rustem vlaso. Metodou je vhodný opakovat každý dva mesíců a tešíme se na vás při naší konsultaci. Música Música